Olá a todos, bem-vindos à Escola de Operadores. Somos uma instituição diferenciada de ensino voltada ao mercado financeiro, totalmente independentes de bancos, corretoras ou qualquer outra instituição financeira, com cursos de imersão em Forex e Bolsa de Valores, de ações, análise técnica e de opções, tanto presencial como online e particular, para qualquer parte do mundo. Meu nome é Alexandre Ragosini e vamos para mais um registro em tempo real da execução de uma hora de compra de ações da Bovespa. Esta é uma operação de compra do Banco do Brasil, código BBAS3, realizada hoje, quarta-feira, dia 12 de setembro, às 10h20min, horário de Brasília. E o motivo da nossa compra é a confirmação do importante padrão de continuação da força compradora, ou continuação da tendência de alta, chamado cunha ascendente. Então vemos aqui no gráfico diário que após este forte movimento de baixa aqui, os preços formam um padrão de reversão, que nós chamamos bandeira de reversão, aqui embaixo assim, e após iniciarem todo este movimento de alta, eles formam este padrão cunha ascendente, que indica a continuação da força dos compradores. Como todo padrão ocidental, é importante esperar a sua confirmação, que neste caso é o rompimento da sua linha superior, que é a sua resistência. Eu vou apagar todas estas setas agora, para mostrar com mais clareza este padrão cunha ascendente. Muito bem, então temos aqui a sua linha superior, e aqui a sua linha inferior. Então fica bem clara esta cunha, vou repetir aqui assim, e temos o seu efetivo rompimento ontem, o que engatilhou a nossa operação de compra com os seguintes parâmetros. Compra agora em 25,29, exatamente aqui assim, com o stop em 23,23, então esta mínima aqui assim da cunha, e limite em 27,51, esta zona de resistência. Eu vou repetir as linhas para deixar o gráfico um pouco mais limpo, para que fique mais claro, para que os pontos fiquem mais claros. Muito bem, então temos aqui a linha superior ou a resistência da cunha, aqui a sua linha inferior ou seu suporte, então temos compra em 25,29, esta aqui assim, stop em 23,23, daqui assim, e limite em 27,51, esta zona de resistência. É isso então, como esta operação foi executada no gráfico diário, teremos que aguardar alguns dias para o seu resultado. Voltamos mais tarde então. Obrigado e até mais. Olá a todos, hoje é terça-feira, dia 18 de setembro, agora são 11 horas e 40 minutos da manhã, horário de Brasília, e vamos para o resultado da nossa operação de compra do Banco do Brasil, código BBAS3, efetuada dia 12 de setembro, e baseada no padrão de continuação de tendência de alta, chamada cunha ascendente, que vemos aqui desenhado ou identificado por estas linhas. Esta aqui é a sua linha superior e esta aqui a sua linha inferior. Então, vou aqui repetir os parâmetros desta operação. Muito bem, então temos novamente aqui a linha superior da cunha ascendente, aqui a sua linha inferior, e a nossa compra foi executada dia 12 de setembro ao preço de 25,29, aqui assim, com o stop em 23,23, aproximadamente aqui assim, e limite em 27,51. Porém, após os preços formarem esta máxima e começarem a corrigir, nós decidimos antecipar a nossa saída manualmente, então acabamos de fechar a nossa operação em 26,26, aqui assim. Então, fica aqui registrada, mais uma execução de uma ordem de compra de ações da Bovespa, exclusiva da Escola de Operadores. É isso, então. Acessem o nosso site acima para se cadastrarem em nossa newsletter semanal gratuita e também para conhecerem mais sobre a nossa proposta de educação financeira responsável. Muito obrigado e bons negócios!